Muito boa tarde. Queria dar a todos as boas-vindas no início deste novo ano letivo. É um ano letivo muito especial para nós, que representa uma espécie de regresso àquilo que para nós era habitual, àquilo que para nós era normal. Durante os últimos 18 meses todos tivemos que conviver com regras, restrições, dificuldades e incómodos de que ninguém gostou. Se calhar neste último ano e maio houve uma vantagem de que só agora nos apercebemos, é que percebemos realmente como a dimensão presencial é uma dimensão crucial para a nossa experiência de uma universidade e para a nossa experiência do ensino. Uma universidade é um sítio onde nos entendemos e desentendemos em público, mas para isso precisamos estar diante de outras pessoas. E agora, de novo, vamos ter a oportunidade de estar diante uns dos outros. As pessoas que estudam, que trabalham e que ensinam na faculdade vão poder ver-se umas às outras. Se calhar nas salas de aulas, pelo menos nos primeiros tempos, ainda a usar uma máscara, mas todos os maus fossem esses. Será também um ano importante para o nosso futuro, porque vamos começar, finalmente, a construção de um outro edifício da Faculdade de Letras, que ficará a poente do edifício principal. O maravilhoso projeto está na nossa página e, se têm curiosidade, ou se tiverem curiosidade, podem vê-lo. Nesse edifício novo teremos salas de aulas, gabinetes para professores, mas, claro que a construção de um edifício é um processo incómodo para quem é ela assiste. Vamos ter barulho, vamos ter pó e vamos ter menos espaço, porque todos nós vamos ter que estar confinados, se é que ainda posso usar a palavra, ao edifício principal da faculdade. Vai haver menos espaço para todos, mas é um pequeno sacrifício para que as coisas sejam muito melhores daqui a um par de anos. Decidimos este ano também redefinir o sistema de numeração das salas no edifício principal, para que seja mais fácil e mais intuitivo a toda a gente orientar-se nos nossos espaços. E para aqueles que ainda não tinham cá posto os pés, não terem uma parte, pelo menos, das dificuldades de quem chega a um sítio novo. Claro que orientarmos-nos numa faculdade tão grande como esta, não é só saber o sítio onde são as nossas alas, ou o sítio onde fica a biblioteca, isso é importante, mas não é tudo. É também orientarmos-nos, navegarmos na enorme proliferação dos nossos cursos e das cadeiras que se podem escolher, das escolhas que se devem fazer, das opções que temos à nossa disposição. A maior parte dos nossos cursos têm muitas, muitas cadeiras opcionais, e é natural, sobretudo nos primeiros tempos, que isso seja confuso, porque a possibilidade de escolhas é tanta que é natural que haja hesitações, perguntas e dúvidas. Os programas das nossas cadeiras estão todos online, por um lado, e todos os cursos têm diretores de curso, que é o professor que é responsável por esse curso, a quem podem e devem recorrer, se tiverem dúvidas. E há outros cursos que, além de diretores de curso, têm também tutores e têm mentores. Temos muita gente que vos pode ajudar, sobretudo nessas escolhas, deveria escolher a cadeira A ou a cadeira B, será que é melhor fazer isto agora ou é melhor deixar isto para outra altura. Não hesitem. Os primeiros tempos podem ser confusos, mas temos maneiras de minorar essas confusões e temos maneiras de orientar as pessoas que aqui chegam pela primeira vez. Em suma, para quem já cá estava, sabe que este é o pão nosso de cada dia das humanidades. As humanidades é um domínio muito diverso, em que se fazem coisas muito diferentes e em que é absurdo procurar uma espécie de denominador comum para tudo aquilo que se faz. Mas quem chega cá pela primeira vez, contactará se calhar pela primeira vez com um ambiente vibrante de discussão, de opiniões diferentes, que é aquilo que constitui a nossa maior riqueza. Espero, por isso, que gostem do tempo que vão passar na faculdade e espero, e digo isto completamente a sério, espero que se divirtam. Estes são os melhores tempos das nossas vidas e vamos aproveitá-los.